Olá, queridos filhos e filhas de fé também, poder abençoar os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos afiliados é derramar sobre eles o poder espiritual de proteção e dádiva de Deus. Hoje eu estou aqui para fazer uma simpatia com o meu filho. É uma simpatia que tem o poder de abençoar e derramar sobre ele uma proteção maravilhosa. Ontem, dia 27 de abril de 2017, foi aniversário dele. E eu hoje preparei uma simpatia para abençoá-lo e eu quero compartilhar isso com vocês. Vamos comigo? Primeira coisa que eu pego, uma vela. Essa vela pode ser branca ou a vela de cósmica e da leão, que é a vela azul e rosa. Eu peguei também um pouco de alecrim. O alecrim que eu peguei é aqueles que vêm em saquinho, já desidratado, então eles vêm sem o talo. Eles vêm somente, ó, aqui. Pode ser qualquer tipo de alecrim, tá? Coloquei num recipiente, pego uma vela, escrevo o nome do filho ou da pessoa que eu quero e boas energias cheguem até ele. No caso do meu filho, eu escrevi o nome dele completo, do pavio para baixo. Coloco aqui. Pego sete balas e três pirulitos. Por que eu trabalho com três pirulitos? Porque eu hoje estou trabalhando com cósmica, com damião e com volume. Então eu não esqueço de dar um. Coloco aqui três pirulitos e sete balas. Vamos mostrar mais de perto. Eu abro as balas, abro os pirulitos e vou colocar ao lado da vela, já aberta, dessa forma. Logo após abrir as balas e colocá-las sobre o pílios, no prato, eu coloco ao lado da vela. Pego um guaraná. A bebida de cósmica da minha dona é o guaraná. Então eu abro esse guaraná e vou colocar em um único copo para as três entidades. Três forças de pureza. Aqui, olha. Eu peguei também três bombons. Abri os bombons e coloquei aqui ao lado. Agora eu vou acender essa vela. Vou consagrar tudo isso na força dessas três energias espirituais. E ora um Pai Nosso e uma Ave Maria. Você sabe que para os pais, os filhos nunca crescem. Então você pode abençoar o seu filho, a sua filha, mesmo que estejam maiores. Você pode abençoar um sobrinho ou uma sobrinha, que hoje está com dificuldade de conseguir um emprego, dificuldade de passar no vestibular, dificuldade de passar em um concurso público. Você que quer abrir os caminhos dessa pessoa, cósmica da minha dona, são sinônimos principalmente de fé e de alegria. Talvez o que esteja faltando na vida dessas pessoas, quando adultos, muitas vezes, é a alegria que tinham quando crianças. E que os problemas do dia a dia, isso foi se perdendo. Quando você abençoa, na força de cósmica da minha vida ou um, uma pessoa, você está resgatando alegrias para a sua vida, para a vida dessa pessoa. Isso é maravilhoso. Eu gosto muito de fazer isso quando a pessoa está fazendo aniversário. É lógico que pode fazer em qualquer outro dia, em qualquer outra data. Mas a data do aniversário, igualmente como a data do final do ano, do ano novo, o Réveillon, é uma data que, para nós, representa um início de uma nova fase. Então, quem nessa nova fase da vida dele, ele tem alegria, sorte e muita proteção. Cósmica da minha vida ou um não protegem apenas crianças, viu gente? Isso protege todos aqueles que precisam, ou de mais alegria, de mais espírito jovial, ou aqueles que, em algum momento, estão se sentindo enfraquecidos. Se você está aí, passando, talvez, por um problema sentimental, financeiro, ou algo que foge do seu poder pessoal em resolver, faça o seguinte, peça a proteção de cósmica da minha vida ou um, pegue sete balas, três quilômetros, pegue aqui uma vela, pode ser uma vela valenta, mas eu coloquei a vela de sete dias para ficar mais tempo. Eu coloquei a erva aqui dentro, a alecrim, porque é uma erva equilibradora, que vai trazer mais paz, mais segurança. E hoje em dia, todo mundo precisa disso, né? Por isso que eu coloquei os bombons, o guaraná e o pop. Eu não queimo aqui por sete dias até a queima da vela. Se você fizer com uma vela valenta, que é uma vela que demora uma média de quatro, cinco horas para queimar, ficará no período da queima da vela. Bem simples assim, tá bom? Eu sou o pai Francisco Borges, te ensinei hoje essa simpatia maravilhosa. Algumas pessoas podem falar assim, pai Francisco, o que eu faço com tudo que está aqui após a queima da vela? Você pode levar tudo até um jardim, uma praça, um lugar que tenha verde, ou simplesmente descartar, jogar fora, porque o tempo da firmeza do que está aqui é o tempo da queima da vela. E o mais importante é que quando você acender essa vela, você peça, vitalize, emane boas vibrações. Abençoe aqueles que você ama, você também pode fazer para você mesmo, que nesse instante está sentindo falta de alegria no seu coração. Quantas são as situações que retiram de nós a nossa paz, a nossa tranquilidade, enfim. Resgata isso, resgata. Eu tenho certeza que cós e caminhão do mundo podem e terão verdadeiramente poder para mudar essa sua situação. Se você está aí precisando de ajuda, faça o seguinte, entre em contato com os telefones que estão aparecendo na tela. Eu sei que dentro da espiritualidade eu posso te ajudar, eu posso fazer uma consulta com o Lúzios, com o Tavô, com o Baralho Cigano e realmente te ajudar. Se você está aí precisando de auxílio, eu sei que dentro da espiritualidade eu posso te ajudar. Entre em contato, eu sei que dentro da fé espiritual é possível mudar essa situação. Ó, beijos para vocês, viu? Muita luz. Salve a força de Cosme, Damião e Dom. Muita cheia.